Oi gente, meu nome é Simone Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vai ser um vídeo especial pro Dia das Mães. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostaram não se esqueçam de curtir e compartilhar, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, arroba Simone FD. E essa é a minha mãe. Ela é meio doida. Ai, ai. O nome dela é Maria José. Mãe, fala oi pras pessoas. Oi pessoal, tudo bom? Ai, ai. E gente, lembrando, não sou maquiadora. Eu vou maquiar ela porque ela tá pedindo a Dias, né mãe? Sim. Não sei. Vamos lá. Então vamos passar um primer. Mãe, passa a mão no rosto. Pra você ver a diferença. Sem primer com primer. Então, tá pegado que até a época é tudo... Crei. Eu passei esse primer da Ruby Rose. Agora passa a mão no rosto, né? Parece o rosto de mocinha. Fica parecendo um veluso, não fica? É uma hora gostosa. E agora, vou passar esse BB Cream. Que, teoricamente, é pra pele madura, né mãe? Eu sou a pele bem madura, né mãe? Sei lá. Sei lá. Imagina. Tá difícil, gente. Então não deixa passar perto do olho. Ai, ai. Agora vamos para o corretivo. Esse é o corretivo da Ruby Rose. É o R2. Vamos lá, mãe. Agora, vou passar pra ele no seu nariz. Mas a gente vai ter que passar perto do olho, hein? Não, não, não. Eu sou um brilhante na turilha Eu sou um papo Se o homem ver a mulher levantar e se der larga dela Eu sou um brilhante na turilha Eu sou um brilhante na turilha Eu nunca usei mafiar Eu sou um brilhante na turilha Agora vou tentar fazer a sobrancelha dela Porque essa sobrancelha não existe Com esse produtinho Das sobrancelhas design Não sei se vai dar certo viu Só isso que eu digo Mas nós vamos tentar Eu nem sei quando começa Quando termina Vou fazer uma nova aqui Faz uma nova? Eu não sei Não era né Era né Era Definitivamente descobrimos que eu não sei fazer Sobrancelha Espero que com tudo pronto fique melhor Agora eu vou usar essa palitinha Da Tany Molly E eu vou usar as três cores Vou usar essa daqui no côncavo Côncavo Essa daqui eu vou usar no côncavo Essa daqui eu vou usar na beiradinha E essa daqui aqui no canto interno Que que é côncavo? Côncavo? É isso que é? Não Não Agora eu vou passar a corzinha mais escura E agora a cor mais clarinha aqui Do canto interno Que logo se vê Que tá quase dormindo Agora Vou passar esse iluminador da Louis Ansi O strobe Passar um pouquinho Esse mais Esse rosinha Aqui em cima Vai dar uma Tentativa de melhorar Né? Essa sobrancelha Agora eu vou passar um pouquinho aqui embaixo Agora eu vou passar o rímel Se fosse em mim eu passaria um óculos branco na linha d'água Mas acho melhor não E eu vou passar esse rímel aqui da Avon Que é um rímel de óleo de argã Vou passar ele porque é mais fácil de tirar depois Como a minha mãe é cheia de monotox, né? Vai ser difícil agora Agora vamos para o contorno Eu vou passar o... O pó compacto da Avon Na cor Mel Esse tom aqui E agora eu sei fazer o contorno em mim Agora no rosto do raiolinho sim, né? E agora eu vou passar o blush da Avon também É o Amora Esse tomzinho aqui E agora eu vou passar o pó compacto Na cor porcelana Já tá acabando já Uma vez eu vi a Julia Petit falando que Para quem tem pele na dura É melhor passar o pó por último Mas eu passo em mim mesmo O pó por último também Então... Qualquer um que eu fosse fazer Eu ia passar o pó por último E agora o último passo da make Vou passar o iluminador Vou passar essa cor aqui Gente, o último passo na verdade Era o batom Vou passar esse da Max Love É o número 89 Ih, a minha mãe nunca passou um batom líquido mate E eu não sei passar nela Vamos ver o que que vai dar Cheira, mãe Ai, mas é gostoso! É gostoso! É gostoso! Pronto, gente! Eu tô até descabelada e suando Foi difícil Mas terminamos Eu acho que ficou bom Agora ela vai ver A raininha também quer, né raininha? Agora vamos para o óculos Para ela ver Calma, vamos ver se ela consegue ver sem óculos E aí mãe? Tá vendo? Não Fica parecendo aquela Láudiceia Láudiceia é a irmã dela, gente Ai, então é óculos Que que a gente precisava de um óculos mais estiloso também, né mãe? Cadê o óculos estiloso, meu? Não tem Deixa eu ver Deixa eu ver De óculos Até que de óculos foi aparecendo hoje, ó Tá bom? Pronto, faz assim Acabamos Olha Nossa, uau Tá acostumado aí com esse óculos pra gente ver O óculos mais jovem Ó Nossa Peraí, olha aqui Só foi um pouquinho mais trabalho Deixa eu ver Deixa eu ver Ficou muito melhor Olha ele, ele não tem reflexo Esse óculos é de minha irmã Demorou, mas acabou Tchau pra vocês Calma, não pera Gente, ficou assim a maquiagem Eu achei que ficou super bom No final das contas ficou super bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram não se esqueçam de curtir e compartilhar E de se inscrever no canal E comenta aqui embaixo, gente Dá algumas dicas aí A mãe linda que ela tem É só isso, tchau Tchau